CQC Hoje olhando O que você tira disso? Hoje se é legal, não ia ser legal? Hoje não tem como Você sabe porque você não fez o CQC? Você sabe porque você não fez? Você já te disse isso Disseram eles que a gente não fez junto Porque eles tinham medo Medo, falaram Rafael, se você fala uma merda no CQC Que tá todo mundo vendo, a gente pede você no CQC E no Aguaretagem, então fica quieto aí Por causa de uma Eu escrevi um artigo pra Folha Pra Folha falando sobre liberdade de expressão Que era em cima do Abdu Era em cima do Charlie Abdu Falando basicamente Minha noção Falando um pouco sobre a questão Que é uma questão que eu defendo muito A questão da liberdade de expressão Pra mim é uma das bandeiras Das poucas bandeiras que eu levanto Assim com frequência E aí eu escrevi e eles falaram Rafa, não, a gente não consegue te segurar Você vai lá e fala as coisas Então Não sei o que CQC pode nos prejudicar profundamente O que mostra, né? Deixa claro Que já tava num momento muito amarrado, né? Se falar o que pensa era um problema Ia ser muito difícil você fazer Porra Que ano que era aquele que você fez? É 2013? Se eu sou ruim de data, é 2013 Poxa, o CQC, por exemplo, era pra ter encabeçado E ter feito coisas muito legais Junto às manifestações que aconteceram Aqui em São Paulo As pessoas na rua É, o CQC acaba quando tem impeachment, né? Praticamente Quer dizer, quando tem merenda Por ali, perto dali, né? É isso? É isso Um pouquinho antes, eu acho Um pouquinho antes Um pouquinho antes E hoje você olha isso E o que que você O que que você tira dessa história? Puta, eu adorei fazer, cara Ganhei muito bem Era muito respeitado Me dava bem com as pessoas E adorei fazer Adorava o desafio Eu improvisava muito Falava muito Mas era um lugar onde vocês Tinham Que tava instaurado um tipo de relacionamento Uma estrutura muito forte Com a produtora que tava na band Um jeito de trabalhar E eu fui me adequando Mas foi muito legal de fazer E acho que hoje em dia Hoje em dia seria um caos Mas seria muito legal se ainda existisse Seria maravilhoso Aliás, o CQC que é considerado Um dos filões do país Porque na cabeça de muita gente Foi o programa que lançou O Bolsonaro É A gente falava sobre isso lá Não sei se na tua época falava também Eu lembro da gente conversar sobre isso Na minha época era Vamos tirar sarro E que não vai dar em nada No quanto entrevistar Essas figuras Pode dar relevância Uma relevância que elas não têm Mas nem todas as figuras Que a gente entrevistou Sem relevância na ocasião E pelo simples fato De elas serem polêmicas Engraçadas Curiosas Ou Circenses A gente Tomaram essa proporção Não, não E também não era só o CQC O Bolsonaro era uma figura carimbinha Uma figurinha carimbada De uma série de outros programas Mas Obviamente Na soma total O CQC sim Deu uma superexposição Ali pro Pro sujeito Que ele soube se utilizar muito bem E vou te falar Nunca Passou pela minha cabeça Que ele pudesse Imagina Que isso Não, e é só lembrar Que é Eu tava falando sobre isso ontem Que a essa distância Da eleição presidencial Que a gente está hoje Na ocasião A Marina Era a primeira colocada Nas pesquisas Ah, era a Marina Olha isso E o Bolsonaro Tinha um, dois por cento De Então Caraca Não só tudo pode mudar Nossa E você manteve Uma relação com a turma Que fazia com você ali Não Ah, mas De Carinho distante É Outro dia eu fui cortar o cabelo E contei o Marco Luke Uma vez ou outra Cruzei ele na Globo É sempre um Encontro legal Rafa, outro dia Eu até mandei uma mensagem pra ele Porque ele vai apresentar Matéria-prima na cultura Ah é, Rafael Cortez Que legal É E é isso, né A Dani Calabres Outro dia entrevistei na CBN Mas a gente não era da mesma É É É Porque exatamente É Quem mais Quem mais É isso É Maurício às vezes eu vejo o que ele faz É um carinho distante Como Estou fazendo show com o Maurício Aliás Quero que você vá assistir um dia Ele é talentoso Engraçado A gente está Eu e ele fazendo o mesmo show Felipe está na Globo Mas eu também não encontro Mas o Felipe é um cara que meio que a gente tinha noção Que era isso que ele queria Que ele ia chegar É Porque ele foi Aí você falava Pô Mas fala isso Não pode deixar comigo Ele foi criando os vínculos Foi muito Muito inteligente na construção dele Sabe E a gente tinha Eu pelo menos tinha noção clara Desde o começo Esse é o cara que vai estar na televisão Que é a casa dele É a casa dele É a casa dele É a casa dele Veio de casa inclusive Veio dali Do pai dele Tudo mais Quando você volta Como é que foi Aí você sai da Band E volta Para Eu tinha um contrato de dois anos com a Band Foi uma interrupção do teu contrato Foi Eu lembro que foi Uma licença poética dentro do contrato Não Aí acabou o contrato Mais ou menos nessa época do ano Novembro, outubro Eles me chamaram para conversar O Diego Na Band Na Band Falou A gente não vai continuar no que vem Ah, mas eu tenho um contrato para o ano que vem Não Tudo bem A gente vai Honrar Honrar Mais ou menos A gente vai negociar essa história aqui Tá bom Vamos negociar essa história aqui Que pena que tal Porque até então Eu tinha me dado bem com as pessoas De verdade Eu tinha gostado de fazer o trabalho Estava tudo bem para mim E eu fazia a SPN também Ao mesmo tempo Foi uma mudança Totalmente de São Paulo Eu quis fazer a SPN Onde eu entrevistava a galera de esporte Adorava fazer ali Era só a minha duplinha Aqui em São Paulo Band e SPN Daí Beleza Saí da Band Logo depois Aí eu fiquei só com a SPN Dois, três meses depois Veio o convite E aí E aí Obrigado.